É, senhoras e senhores, é com essa animação que a gente começa o Pulseira de Prata, porque a gente, infelizmente, vai falar de uma tragédia. E sabe onde está acontecendo essa tragédia? Sabe? Nas ruas de Três Lagoas. Lembra dos acidentes que nós falamos durante a semana passada? Está lembrado? Pois bem, hoje, infelizmente, tenho que noticiar a morte de um homem de 56 anos que sofreu um gravíssimo acidente na noite de domingo, foi socorrido em estado crítico e levado para o Hospital Auxiliadora. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas. Alfredo, a informação. É, Israel. A semana toda foram inúmeros casos de acidentes e, infelizmente, desta vez, uma vítima fatal acabou sendo aí mais um número na estatística das fatalidades. O caso aconteceu ontem à noite na rodovia BR-158, próximo ao rio Sucuriú, aonde está passando por uma reforma ali, a rodovia. E esta pessoa, esse homem de 56 anos, identificado como Reginaldo Marques da Silva, de 56 anos, estava em uma moto. Um veículo que estava à frente de uma picape precisou fazer uma frenagem de urgência por conta ali de se deparar com a pista em reforma. E o motociclista que vinha atrás não percebeu, acabou batendo violentamente contra a traseira dessa picape, sofrendo ali várias fraturas no rosto e também na traqueia. O corpo de bombeiros foi chamado para poder prestar o socorro nesse acidente. Ao chegar lá, o corpo de bombeiros precisou pedir apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Devido à Gravidade do Acidente. Assim que chegou à unidade de suporte avançado, o médico intervencionista assumiu o caso e passaram ali a fazer a massagem cardiorrespiratória para poder manter os sinais vitais da vítima que teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Durante esse momento, o corpo de bombeiros deslocou do local para poder prestar apoio a um outro acidente na mesma rodovia, alguns metros mais à frente, aonde um carro teria batido contra outro veículo quatro rodas. Lá, um homem de 35 anos teria ficado preso às ferragens e sendo resgatado pelo corpo de bombeiros, retirado, levado para o Hospital Auxiliadora com ferimentos graves na perna, uma fratura de fêmur e também um corte bastante extenso ali com sangramento ativo. O homem de 35 anos foi levado para o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, onde foi internado, passou por cirurgia e segue observação médica. Já esse homem de 56 anos foi socorrido em estado gravíssimo, estado crítico levado para o Hospital Auxiliadora pelo SAMU. Deu entrada com vida, mas faleceu hoje de manhã. Por volta de 6h30, a assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora nos informou que a vítima não teria resistido aos ferimentos, sofrido uma parada cardiorrespiratória. Foi tentado fazer a massagem cardiopulmonar para a vítima voltar a ter sinais vitais, mas, infelizmente, não foi possível reverter o quadro, aonde foi confirmado o óbito desse homem de 56 anos e, posteriormente, o corpo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e, logo em seguida, será liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Israel, conversei com o Milton Marinho, superintendente do DEMIT, aqui em Transagúzio, na região, aonde eu conversei com ele sobre a situação ali da BR-158, o mesmo explicou que, devido ao grande fluxo de veículos pesados, a malha precisa ali receber algumas manutenções e foi contratada uma empresa terceirizada para poder fazer o serviço de recapiamento da pista. E, durante esse serviço de recapiamento, foi colocada ali placas de sinalização para reduzir a velocidade, homens trabalhando na pista, trecho em obras e que, nesses casos, é necessário que os condutores mantenham ali uma certa tensão, o respeito à velocidade da pista, um distanciamento dos veículos entre o da frente e o de trás para evitar essas frenagens bruscas e que aconteça esse engavetamento. Mas, infelizmente, alguns motoristas aproveitam a pista e estar ali em boas condições, terem sido reformadas para exercer um pouco ali da velocidade, um pouco acima do permitido. E, quando se deparam com alguma situação que precisam frenar ou mudar de faixa, acabam aí ocasionando esses acidentes. Mas que a empresa contratada, que está responsável por esse trecho até terminar a reforma para devolver ao DENIT, teria iniciado na manhã de hoje já o trabalho de pintura da faixa para poder ali fazer a separação das vias e também o limite lateral das pistas para evitar aí que volte a acontecer exatamente. Na segunda semana, a maioria foi por invasão de pista, onde alguns motoristas acabaram se perdendo, porque a pista não teria sido pintada ainda, acabaram se perdendo, entrando na contramão, colidindo frontalmente contra outro veículo. Tirando esse caso dessa vítima fatal que acabou batendo na traseira de um veículo que precisou fazer uma frenagem de emergência ocasionando esse acidente, Israel.